Aí ele chega e fala, porra, fuck and shit, caralho, é o Naldo? E aí foi soldar uma casa, cabia 500 pessoas. Ih, caralho. Caralho, eu te juro que me deu um tom e eu sei. Pô, é o Naldo que tá aqui? Porra, porra. Fucking shit. Fucking shit, cara. Mas ele pegou o tomo ali um pouquinho, pô. He's scared, do you wanna go?